Uma salva de palmas para os nossos astros. Isso, perfeito. Obrigado, viu? Muito simpática, viu? É. O que que é? Hã? Cheiroso. Olha lá. Vai lá, vai. Olha a puta merda, viu? Uma falta de respeito essa porra aqui. Vai, vai. Olha lá. Olha lá. Olha só, gente. Pode, meu. Pergunta aqui, olha. É, fala aqui. Aqui, olha. Vai, olha. Olha lá. Olha lá. 3, 2, 1, olhos abertos. Oi, irmão. O que que você tá fazendo aí, velho? O que houve? Tá agachado aí. Não entendi nada. Vem cá, vem cá. Entendi. Olha, Edu, vê o que que ele foi fazer lá, velho. Aqui. Não entendi. O que que aconteceu? Vai, merda. Tinha um menino suspeito ali. Hã? Tinha um menino suspeito ali. Não pode rir. Não, o que que é? Aí, ó. Eu tô falando. Aí, ó. Ele tá rindo. Então, porra. André, pediu pra perguntar. Ele respondeu aqui. O que que ele falou? Vem cá, guardião. Vem cá, vem cá. Vai. Tinha uma menina suspeita, ele falou. O que que é? Uma menina suspeita ali. Não, um menino. Menino? Ah, um menino suspeito. Ah, ok. Só senta ali, então. Senta aqui, é. Que atrapalhou bem. Que atrapalhou o show. Ó, peraí, ó. Tudo bem? Puta merda. Olha lá, o que que é? O que que é? Tem um monte de gente rindo. Não faz isso. Mas peraí, peraí. Não, ele não entende se falar assim. Não entende. Não entende. Quem é que entende alienígenas? Ela entende. Não, quem entende alienígenas? Olha lá. Não, não, não. O que que é? Essa bosta aqui, todo mundo tá rindo. Olha lá, o pessoal rindo, meu. Multa. Não, não, não. Vai, não. Pode multar. Não, não vai o tipo niscar. Vai, vai lá. Olha essa bosta aqui. Vai, multa essa galera aí. Você entendeu o que ele falou? Puta saco, viu? Sim, ele falou que vai invadir a terra. Ele falou o quê? Que vai invadir a terra. Então vai lá quando... Quem entende alienígenas? Você entendeu o que ele falou também? Ela entende. Vai lá, vai lá. Vem cá, vem comigo aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vem, vem. Você entendeu também? Vai pegar porra, vai lá. Vai lá. Então vem cá. Tá bravo aqui, cara. Ah, então não quer. Vai lá com ela isso, pra ajudar a traduzir. Não, ela não é alienígena, ela é tradutora. Ela é tradutora, alienígena tá lá. Pede pra alienígena levantar. Levantar. Não, 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 na língua dele. Não, tem que falar alienígena pra ele. Olha lá, ó. Falta de respeito essa porra aí. Aí, ó. Além de me liscar, eu vou vindo ainda. Fala pra ele levantar em alienígena. Você tá aí, ó. Você tá rindo, ele tá sério ali, ó. Vem cá. Vem. O que que é? Por quê? Por quê? Tá com medo? De quem? Tá com medo? Do que eu tô entendendo isso aqui, viu? Tá, vem cá. Ó, é o alienígena ali. Pergunta pra ele quantas naves ele veio. É o alienígena ali. Pera, 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 pera. O que que é? O problema é teu. Isso é o alienígena ali. Não, eu tô... Tô. É um praiado também, hein? Não, mas é que a gente tá numa crise aqui. Olha só. O problema é teu. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Você sente um pouquinho, sente um pouquinho. Já vai, sim. Vai lá. Não, senta lá Não sei quem é a nossa guardinha aqui Palhaçada, né? Não, eu não fui lá Três Três naves? Pergunta onde ele estacionou as naves Aonde? Não, mas ninguém entendeu, cacete Aonde? Rê, rê Sani, pergunta ali que ela entende Aonde? Não, peraí Sabe onde ele parou? Aonde? Aonde? Ele parou que vai pegar o povo ali Vai pegar o povo, tá onde? Mas que lugar aqui no estacionamento? Pergunta onde que Pergunta que lugar que ele parou Não sei falar Ah, não sabe Você entendeu? Ah, ela entende, tá Pergunta de novo onde que ele parou Pra ver se ela traduz Rê, 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 rê Na esquina Não, aqui não Aqui, ó Aqui? Mas aqui não cabe a nave Aqui é onde? Ela falou na esquina Aqui, ó O que ele falou? Vai pegar fogo Vai pegar fogo? Vai pegar fogo Como que ela entende? Ela falou que na esquina tem zona azul A nave dele vai ser multada A gente vai se ferrar Ele falou que ele não liga Ele não liga Vai tomar multa Vai dominar todo o fogo O que? Vai dominar todo o fogo Vai dominar todo o fogo? O fogo Não, tá no fogo Fala que tem mulheres grávidas As criancinhas Pra ele não invadir Rê, 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 rê E, rê, rê Ele é mal Vai acabar com tudo Não, porque ele é mal Ele é mal Ele tá puto ali, velho Fala pra sentar, né? Pede pra ele sentar Ele tá com a cara de mal Pessoal é fogo, né? Continua rindo, né? Fica rindo Absurdo, né? O que que é? Vamos ficar tudo pobre Vamos, eu tenho que pagar as multas Vem cá, vem cá Ó, se eu falar pra Língela assim Ó, durma Ele nem entende Se você falar na língua dele Você vai colocar ele Pra dormir E você vai salvar a terra Olha nos olhos dele E fala durma na língua dele Olha, salvou Aí, uma salva de palmas Pra nossa tradutora 3, 2, 1 Olhos abertos Que isso Puta, irmão Você tava aqui Ô, irmão Ó, ó, ó O que que você tá fazendo aí, irmão? O que que aconteceu Que você tá fazendo aí? Vem cá, vem cá Vem cá pra cá O que que você tá fazendo aí No pau Na plateia? Você tá armado? Tá armado Melhor esconder aí É, melhor guardar, velho O que que Aí, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não, não, não Vem cá, vem cá Você viu com quem aqui? Você já multou ele? Quantas multas você deu pra ele? Não sei Perdi a conta já Puta, que pariu Quantas O que que Eu tô riscando Você viu? Eu vi Eu vi É, gente Eu vi Vamos lá, então Continuar Vai aqui, que você vai ganhar outra coisa Ó, pede pro alienígena abrir os olhos E quando ele abrir os olhos Ele entende português Tá me entendendo? Tá me entendendo? Sim Tá Legal Posso pegar a arma aqui? O que você tá fazendo com isso aqui? Não sei Tá bom Eu ia prender ali Vamos lá, encosta, encosta Encosta aí Bora Eu vou jogar uma bomba Eu tenho aqui uma granada hipnótica, ó Não Desencosta Encosta na cadeira Não Isso Põe os pés pra frente Eu tenho uma granada hipnótica aqui, ó Isso Tenho uma granada hipnótica aqui, ó Vou tirar o pino Quando a granada explode Você entra em hipnose É incrível É automático, ó Tirei o pino, ó Tirei o pino Tirei o pino Tirei o pino Amém.